E, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo dá pra vocês aqui, mano, no canal do Nada Heart, é o seguinte, rapaziada, hoje vai começar a terceira temporada da Fazenda Black History, meu parceiro. E esse aqui é um presente que eu comprei pra você, né? É, você use, porque foi comprado de irmão, tá ligado? Que que é, Renato? Que que é? Isso aqui é um presente misterioso. É? É pra você, irmão. Obrigado. Pra você iniciar a sua terceira temporada bem. 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 Gui, isso aqui também eu te dei, que é pra você, tá ligado? Viver. Amém, graças a Deus. Pra você fazer a açãozinha. Amém. Morou? Entendi. Entendeu? Aham. E de nada, viu, mano? Que isso aqui, eu que... Cara, eu vim pra casa. Rapaziada, é o seguinte, mano. Hoje, a gente tá indo pra Fazenda Blackstone, tá ligado? Ah, então você tem aqui esse 100%... Eu comprei, eu, eu comprei um bagulho muito massa que vocês vão gostar. Valeu, valeu, valeu. Eu vou abrir esse bagulho só lá na Fazenda, rapaziada. Então, se vocês estão curiosos pra ver o que é isso aqui, mano, assiste os vídeos porque vai ser uma coisa muito massa. Mas você já sabe o que é, Léo. É pra cavalo. É pra todo mundo. Ó, eu opo... Ó. É pra você, Thiago. Eu opo... Eu já sei o que é. O quê? Duvida eu acertar? Duvida. Duvida mesmo? Aham. Todo mundo sabe que há uma cela aí dentro. Uma cela? Aham. Pra pôr meu cavalo novo? Sim. É. Acertou, miserável. Miserável, miserável, miserável. Aí, ó. Cabe certinho aí dentro, ó. Vamos colocar em cima da XJ6? Duvida. Tá louco? Rapaziada, é o seguinte, mano. Vou abrir essa caixa pra vocês lá na fazenda. E hoje, mano, eu tô indo pra fazenda com a minha XJ6. Eu tava indo de Dodge Ram, tá ligado? Só que... Mano, o Thiago vai de MT-07, o Gui vai com a nova moto dele. E eu falei, ah, mano, eu vou de XJ, eu nunca fui pra fazenda de moto. O Renato já foi, o Coronado já foi, os meninos já foram, eu nunca fui. Então, mano, tô com a XJ6 aqui. E, mano, hoje eu vou ir com ela, junto com meus amigos acelerando tudo, meu parceiro. A XJ6, ó. Tá faltando? Tá faltando. Nossa, olha isso aqui. Nossa, tá faltando o bagulho. Meu parceiro, a gente vai causar... Vou, mano. A gente vai causar, não vai? Ah, mano, eu não quero ir com você mais. Eu também não grito com ele, não. Porque vai dar ruim. Mano, vai causando demais, meu parceiro. Vocês vão ver. Vambora. Aí, rapaziada, vamos guardar esse bagulho aqui. Mano, esse bagulho vai ser a inovação da fazenda, tá ligado? Esse bagulho aqui vai ser muito massa. E... Ô, Thiago, sabia que eu só tô indo de moto por causa disso aí? É, porque eu era pra mim ir de Ram, mano. Olha como você ia. Ah, mas mostra o negócio aí de Ram de novo. Mano, de verdade, rapaziada. Vocês querem ver o acelerante J6? Não percam nenhum minuto desse vídeo, porque o bagulho tá sensacional. E a Ram tá indo de carro de apoio com as nossas bagagens, com mala, mano, com coisa, com travesseiro. Mano, tamo começando a terceira temporada da fazenda, nesse exato momento. Eu acho que vai ter convidado novo na área, tá ligado? Então, tenta adivinhar quem vai ser. E durante o caminho no motovlog eu vou explicar pra vocês o que que eu vou fazer nessa temporada, mano. Eu quero montar um campo de futebol e fazer um lava-jato pra cavalo. Então, mano, bora lá que eu vou te explicar no caminho. Chama. Então, bora lá, rapaziada. Bora, bora, bora. Mexe o J6 zona aqui. Cê tá doido, pai? Mano, esse rolê vai ser insano, Zé. Então, bora lá, rapaziada. Começando mais um rolêzão pra vocês. Lembra, mano, de deixar muito like nesse vídeo. De verdade mesmo, muito like, porque o YouTube, mano, não monetiza o motovlog. Tá foda o motovlog. Eu trago o motovlog pra vocês, porque eu sei que vocês gostam de vídeo de moto, tá ligado? Mano, da gente acelerando as motovlogas, acelerando o TJ6, acelerando a Horst, tá ligado? Então, mano, só isso que eu peço pra vocês, mano. Deixa o like e um comentário positivo, demorou? Vamos bora nessa. Renato vai de Porsche, mano. A nova Porsche dele. Olha que Porsche linda, pai. Cê tá doido, Zé? Cê tá doido, mano. Vai ser muito mágico esse rolê, véi. Olha isso. Cê tá maluco, mano. Chama. Ó. Nu. Nossa. Esse rolê vai ser sensacional, mano. Vou gravar tudo pra vocês. Tudo, tudo, tudo. Cê tá doido. Mano, ele também tá indo a minha Dodge Ram. Mano, olha só isso aqui. Que carro sensacional. Chama, Zé. Chacoalho o bagulho. Nossa, mano. Hoje o rolê vai ser, você é mancada, insano. Mano do céu. Olha isso aqui, pai. Nu. Bora. Bora, Thiago. Mano. Vambora, Zé. Nossa, mano. Que orgulho nervoso, Zé. Vambora. Vambora. Hermoso, mano. Que orgulho, insano. Já deixa muito like. Vou gravar a viagem inteirinha, inteirinha pra vocês, Zé. Mano, é o seguinte. Essa terceira temporada, mano. Nada mais, nada menos é do que uma temporada que eu quero ser muito, mas muito mesmo o rei do gado, mano. Por que, Léo? Você quer ser o rei do gado nessa temporada? Mano, porque eu quero acabar com a vida do Boto, tá ligado? Mano, vai ser muito bom se eu for rei do gado. Que eu vou fazer o Boto trabalhar. Na última temporada, ele foi rei do gado e, mano, só ficou dormindo, só ficou morcegando, mandando os outros fazerem as coisas e não ajudava, tá ligado? Então, mano, dessa vez eu quero, mano, muito, muito fazer o Boto trabalhar. Eu acho que ele fez um hack. E, mano, se eu for rei do gado, conforme o Boto disse, mano, vai ser muito bom. Mano, então é isso. Eu quero ser muito rei do gado, eu quero ser também muito capataz. Mano, eu quero ser até um caseiro. Porque se eu for um caseiro, mano, aquela casa lá embaixo vai ter revoada todo dia, mano. Eu quero fazer festa, tá ligado? Eu quero, mano, colocar a galera pra cima. Eu vou ser o rei do gado diferente. Vai ser muito massa, mano, juro. Mano, de verdade mesmo, fazia muito tempo que eu não andava de moto. Vocês não gostaram, rapaziada, de gravar os conteúdos de moto de novo? Então bora lá, rapaziada, que a viagem tá apenas começando. Eu quero que vocês comentarem muito, mano, se vocês gostam do conteúdo de moto, mano. De Haunt, J6, CBR1000. Mano, e qual moto vocês querem que eu compro pro canal, mano? Uma próxima moto. Porque essa moto aqui, ó, vocês tá ligado que já vai pra um de vocês, né? Mano, coloca o seu celular, aponta nesse QR Code que tá aparecendo aqui na tela, ó. E, mano, já compra a sua cota. Tá indo a minha J6 e também o Camaro do Coronado. Que diz L1, mano. Esse Camaro aí que vocês tão vendo aí agora. Então tá indo a minha XJ6 e o Camaro, rapaziada. Mano, é centavinhos. Doze centavinhos pra você concorrer. A minha XJ, você vai ter a passagem, mano, pra visitar em casa. Tá ligado? Mano, você vai ter a oportunidade de conhecer a casa. Tirar foto comigo, com o Renato, com o Tiago, com o Renan. Com todo mundo que estiver na casa. E, mano, isso aí com o Camaro e a XJ6. Mano, isso aqui tá imperdível, eu juro. Imperdível. Vocês, tipo assim, não podem perder essa açãozinha que eu tô fazendo. Que é 100% legalizada, rapaziada. Então tá liberado. XJ6 pra vocês. Você tá doido, Zé? XJ6zinha, Zé? Então não perde tempo, coloca seu celular aqui no QR Code. Mano, garanta suas cotas. Tem várias cotas premiadas ainda. Tem 17 cotas premiadas de mil reais, mano. Então vai lá, não perde tempo. E garanta sua cota já, Zé? Já tá tudo? Caralho, Gui. Aí, tá vendo, rapaziada? Se você tivesse uma XJ6z, ó. É só acelerar, ó. Mano, a XJ é muito rápida, né? Você tá doido. Esperamos o Gui chegar. Será que a MT ganha da XJ? Vamos pegar essa MT. Vamos pegar essa MT. Não, não. Mano, a MT corre muito. Uma Aniversão Uma Aniversão Uma Aniversão Essa haja Uma Aniversão A MT-07 é muito forte, eu pensei que a Chirota era mais Vou falar para ele, para dar uma aceleradinha O Thiago, ele vai o caminho inteiro no grau de uma roda só Bom rapaziada, chegamos aqui no poço, vamos abastecer as motocas Chama Zé Ô Thiago, você vai para a fazenda com uma roda só ou é impressão minha? Você vai para a fazenda só com uma roda E aí, vai bom? Pode completar para mim, por favor? Eu vi Gato, toda hora você aqui empinava que ela empina sozinho Hello Vamos vai né mano É por isso que você tem que comprar mano, a ação da J6 É rapaziada, vamos abastecer aqui então E vamos ver quanto que vai dar até para a gente chegar lá na fazenda Bom, bom, quanto que deu? Top Galera do céu Eu não sei se estava gravando antes ou não Mas é o seguinte, a gente parou aqui para abastecer as motos E mano, não está soltando a chave do tanque Tipo assim, não está... Piado, que azar mano Azar, piado Filha, toda vez que eu vou para a fazenda tem que acontecer alguma coisa Não é possível não, tem que ir para a fazenda Nossa Viando Tipo assim, ela não quer travar mais Ela quebrou tipo, quebrou a tampa Me devolve a chave, eu vou com a tampa aberta Caralho Caralho Viando, não vai Rapaz, não está saindo mano, minha chave da tampa Caralho Viando Será que tem uma chave de fenda? Abri Quer a chave Phillips? Pequenininha Mano, socorro Se for uma fenda bem pequenininha, dá hein Olha, deixa eu mostrar para vocês aí Para vocês entendendo É isso Isso aí é normal mesmo Olha, aqui ela tinha que travar Ela tinha que sair, ó Aqui trava, certo? Aham Ela tem que sair aqui, ela não tem que sair, ó Ela travou Ah, não é possível Não, não travou Ai Viando, estou vendo que eu não vou de moto mais Viado, travado Viado Não força não, Jayme Veio Jayme, pelo amor de Deus Não, não força não Ela está molinha para abrir É então, mas... Ela não deu o último cliquezinho Ela não está saindo Tipo, ela não deu o clique para fechar a tampa, né? Calma, que não vai desmontar Será que é aqui embaixo que não está travando? Ó, porque aqui vai um clique bem aqui, ó Uh, o que é isso? Tem um negócio aqui, né? Tem, saiu, agora fecha Vê, vê se acha Ó, saiu Mas ele era ali, né? Tipo, é, é... Ai, foi, foi Vira Esquisito, hein? Ó, esse negócio tem que fechar Isso aqui tem que voltar, entendeu? Ih, mas aqui é uma chavinha O que é isso? Aqui é o que vai de estrada É com... Parado no tempo, né? Se pegasse e batesse assim na chave assim, ó Igual o... Martelo Isso assim, ó Ih, Adam, não é possível Abre tudo O problema não é a tampa É a chave É, a chave e os gols É, porque a tampa fechou já Mas a tampa não estava fechando nada Tiago, tenta, tipo, abrir tudo e depois fechar, pode ver Tipo, abre tudo e tenta... Eu acho que ela tinha que dar mais um giro, ela não tá dando esse giro Não tá dando esse giro, né? Vamos abrir ela, vamos ver? Não Não Ah, Zeca! Vou fazer uma chave dessa coisa que custa, né? Isso é caro, hein? É, é porque você não perdeu o chip É, você não perdeu o chip, entendeu? Se você perdeu o chip, aí é caro Se perder o chip, aí é caro Se perder o chip, é o quê? Uns 600, 700 reais, né? Tiago, pra fazer outra chave, né? Por aí Você tem que chamar a chaveira aqui, então? Será que dá? Não, o chaveira vai demorar, você tem que dar um giro pra mim Não, você tem que dar um giro Tá bom Tá ligado aqui? Vamos, o que vai fazer isso? Tiago sabe Sabe ligar isso aqui? Sabe? Vai chato Agora na ta velha, é bom pra isso, clica Muito certo Vamos tentar a última vez que agora não vai Ai, se ela fosse agora, eu ia te dar um beijo Aí a tampa fecha, meu A tampa fechou, ó É, agora tá fechadinha, ó A tampa abriu É Aí a tampa fechou Você tá empurrando pra baixo? Você tá empurrando pra baixo? Tô, viado Tenta virar tudo ela, tipo É que aí é pra você abrir, entendeu? Abre tudo Vai, ó Aqui você tem que soltar e ela tem que sair É Mas cada um entra e tal, tem que subir Isso aí é foto de WD Passar um WD e zera Eu tô passando? Posso ser já Tá, passou? Não, mas antes, antes de colocar a chave Beleza, vai pegar Vamos lavar hoje Olha lá, ó Tá vendo aqui, ela não fechou Joga aqui dentro, aqui, ó Isso, aqui, ó Joguei, galera Joga mais Joga mais Alguém ligando pra alguém Acho que é errado É um tanque, né? Deu mal, né? Oh, Glória Meu Deus do Céu Ah, deixa ela aí então Pra mim, né? E depois eu vou dar pra chegar Aí eu vejo Por que meus vídeos sempre são os mais difíceis? E ela fechou o tanque, cara Ah, tá ligado? Ainda bem que ela tá assim? Ela tem que ficar retinha Vai tomar um pouquinho Ela tem que voltar mais um pouquinho, rapaziada Mais um pouquinho Já dá pra tirar Quando é que se forçar também quebra a chave Quebra a chave Quebra a chave Ó, já aconteceu isso comigo Já Você bebeu Mas é isso quebra a chave? Não, eu fiquei tentando até aí Aí ela saiu É, não, vai sair Tem que abrir e fechar Ficar abrindo e fechando Eu ficava abrindo e fechando, meu pai Tem um jeito Mas pode ser que vai quebrar Ah Ficcate Ah, não Segura bem na base Vai segurar na base e vai forçar assim, ó É, traga o tanque, né? Na cabela assim Se sair, saiu Se saiu Quebrou Quebrou E se quebrar aí dentro é pior ainda Vai, gente O meu da CBB me travou também assim, né? Com uma raiva Eu não Ô Tex, você já foi? Vai, tá aí também agora Tava voltando as coisas As telas, os negócios Da hora você estiver indo Sabe o poço aqui perto dos motel Que tem aqui em cima? Poço Paizão Poço Paizão? Paizão, tá? Para aqui que a gente tá aqui, tá? Tchau Ô Zé É, Léo É eu, né? É você? É Que vai sair não, ó Também, ó Acorde aí, né? Algum jeito, né? Vai ter que tirar O que que é aqui, Thiago? Ah, Léo, ela tá fechando normal Ela só não tá dando... Ela prendeu as garrinhas lá dentro Ela já tá zoada, né? Segura ela aqui Agora eu vou forçar Não, mas não vai resolver se tirar Não vai Aqui é só pra limpar Se tivesse alguma coisa pra trancar aqui, entendeu? Uhum Não é na chave daí Ela tá fechando, ó, tá vendo? É, não, a tampa fechou Tem como ligar ela se é quebrar a chave? Como que faz isso? É, roubando ela Roubando como? Ah, ó, desliga aí É sério? Não é bom não existirar isso, né? Não Essa borracha aí é normal, ó Isso aqui é vedação Pra não entrar sujeiro aí dentro Uhuhu Tem um alicatezinho agora Ó, quem quebrar vai pagar a chave, viu? Isso Tá aí, Thiago Tá soco isso Tiramos na hora Pera aí, deixa eu ver como vocês tão fazendo Vai riscar o tanque, né, Thiago? Não, já coloquei a chave pra não pegar no tanque, né, cara? Troca outra também Dá outra chave pra ficar mais alta Isso aí, tá bom, isso aí Ninguém pode ser que quebre, tá? Pode ser que quebre? Agora? Ai meu Deus, Thiago Thiago, não quebra Tira, tira sem quebrar Tira sem quebrar Tira sem quebrar Tiago, tira sem quebrar Viado, não quer ir Mas é um pouco, né? Parece que cortou a chave inteira Vai sair Vai sair? Vai, 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 vai Bota aí, bota aí Vai, vai, vai Tira, tira, tira Devagarzinho, devagarzinho Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, 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 tira Beleza? É, vamos ver se é É uma be... Ligou Deixa eu ver de novo Boa, boa Não, 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 não Não, não, não Deu boa, rapaziada Deu bom, deu bom, deu bom Vambora 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 O mecânico na equipe é tudo É O auxiliar também Nossa, ainda bem que eu vim com o Thiago Nossa Tá com você, Thiago? Amarelinha? Tá aqui, tá aqui Tava roubando já Tá vendo? Tá vendo? Pensei a chave que ia levar Rapaz do céu Eu pensei que não ia ligar mais a moto Já tava pensando em chamar o chaveiro já Sério, mano Ligou aqui o painel bonitinho Chama Tá ali, ó Mano, eu nem vou testar de novo Não, não Eu vou testar só lá, hein, mano Lá quando a gente chegar lá na fazenda Não, não, isso Mais fácil ir lá no chaveiro direto e testar lá no chaveiro Bora, bora, porque o Kim já tá lá na frente, ó Bora, mano Vamos acelerando agora, mano Graças a Deus Não quebrou a chave Não estragou a viagem Só deu uma atrasadinha Mas, mano, bora acelerar Valeu, galera Obrigado pela chave Valeu pelo acerramento, meu irmão Tamo junto, hein Bora nessa, vai Bora então, rapaziada Deu certo, mano Graças a Deus Cê tá doido, mano É muito tempo que eu não ando com a XJ Então, faz tempo que eu não mexo com a chave assim, tá ligado? Bora nessa, rapaziada Já deu certo aqui com a XJ6 Mano, fazia muito tempo que eu não andava com ela, tá ligado? Mas eu botava gasolina nessas paradas E aí é muito movimento que tem que fazer, mano Bora nessa, rapaziada Deu certo com a XJ6 Cê tá doido, mano Eu pensei que ia quebrar a chave, juro Eu jurei que eu pensei que ia quebrar a chave Ia estragar a viagem toda Eu só poderia chegar lá na fazenda, mano De tarde, tá ligado? Muito, muito, muito ruim Nossa, mano Ainda bem que deu certo De verdade Fiquei feliz, mano Nossa, ia ser muito baixo astral se... Se a chave quebrasse, mano Ia ter que chamar chaveiro E aí depois ia ficar caro pra arrumar Nossa, que cê tá doido O Jamie ficou lá no poço pra colocar a gasolina na Dodge Ram E já pagou a XJ6 Então eu não saí sem pagar, tá, galera? Vai ter um monte de comentário falando que eu saí sem pagar aí Certeza, o Leo abasteceu Deu o Miguel da Chave E saiu sem pagar Mentira Paguei Tchau 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 Você deu grau na frente da polícia Tchau Você é burro pra carai Caralho Tchau 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 Research. 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 Ar073. White 2018. Agora o Thiago vai ver, eu não vou deixar mais a moto para imitar, eu acho que a XJ6 ganha da M307. A M307. A M307. A M307. Estamos chegando rapaziada, a XJ6 pegou 200 sofridos, hein moço. Mano, a XJ6, eu falo que é uma moto mais facilidade, tá ligado? Não é tanto assim pra você, mano, pegar uma estrada, porque pra dar 200 nela, irmão, olha, foi agachado, tá ligado? O bagulho foi, foi quase que não deu meu parceiro, mas pegou. Chama, XJ6 é da hora, mano, eu gosto da XJ. Chama, papai! Chama, moleque! Agora eu vou gravar o Thiaguinho. Vem, Thiago, bora, papai! Vocês perguntam como que o vídeo é gravado no Instagram? É assim, papai, ó. É assim, papai, ó. Vambora! Que massa, Zé! Chama, Zé, cara! Chama, Zé, cara! Tomara que eles nem bastem, tomara que eles nem bastem, tomara que eles matem. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, polícia! Eu já quero passar por aqui, hein, senhor! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Agora eu quero o Thiago! Eu quero você! Vai! Vai, Thiago! Eu vou buscar o Thiago! Eu vou buscar o Thiago! É, Diago! É, Diago! Sai que eu vou de mança Vem, Diogo Caramba, mano Na MT-07, ela sai na frente Porque o torque dela é muito alto É, mulher É perigoso Vamos Olha, molecada Eu tava logo atrás assim, logo seguindo Só que dessa vez eu não errei nenhuma marcha, né Pelas outras eu fui vir Aí eu ia trocar essa embreagem e a marcha travava Agora eu só meti o dedo Eu quero de novo, Thiago Vem, vem, vem comigo Rapaz, eu fui pra aqui É, moleque Vai filmar Eu acho que nós temos que entrar aqui, hein Vamos embora pra fazenda, rapaziada Chegamos aqui na estrada de terra Mano, eu nunca fui pra aqui É pra aqui mesmo? Eu acho que o Thiago tá... É aqui? É aqui? Vamos embora aqui, rapaziada Eu acho que é pra aqui mesmo, hein Chama, Zé Tomar cuidado só pra não escorregar na areia Mas bora, bora, bora Mano, é o caminho inteiro agora sim, mano Quero aprender a fazer isso aí também Eu tô com medo Vai que eu caio Ui, perdi a frente Ai, perdi a frente Ai, quase que eu caio Tá louco, XJ? Perdi a frente, perdi a frente Tá louco Cair agora é baixo astral, né Ah, sai aqui Agora eu sei onde eu tô Rapaz, aqui tá perigoso, hein Ué, é só acelerar que sai... Mano, sai de traseira muito Mano, sai muito de traseira Porque as pezinhas tá soltas E eu nem vou fazer graça aqui Porque, mano, pra levar um capote aqui É daqui pra aqui E outra A XJ é do 6, né Nem é mais minha Olha o tanto de fumaça que faz Que ele sai patinando Você tá doido, vai Tipo, fica tracionando, tá ligado Ô, nego Eu tenho controle de tração aí Não para Nervoso, nervoso Mano, olha que brisa, rapaziada A gente tá indo de XJ6 Pra fazenda, mano A gente já tá no meio do mato Já tá andando até... Tá ligado A gente já tá, tipo... Muito longe de casa Chegando já na fazenda Mano, que bagulho massa, velho Juro Eu vivo uns bagulho Que eu nunca pensei em viver Na minha vida, tá ligado Que é, tipo, ir de XJ Longe pra cacete No meio do mato, tá ligado Estrada de terra Cês manja disso? Tipo, mano Se essa XJ6 aqui for sua Cê vai pra estrada de terra com ela Tipo, mano É um bagulho muito louco, velho É muito massa Muito, muito massa, velho Eu tô pegando confiança Tô pegando confiança Não sei se isso é bom ou se isso é ruim Eu tô pegando confiança Dá medo pra caralho Mano, toda vez que faz isso Mano, é que tá patinando pra caralho Ó, patinando Patinou Ó Mano Ó, e se cair Daqui pra ali é rapidinho Mas que tá gostoso Tá gostoso Juro, mano Tá muito engraçado Cês não sabem a tensão Que eu tô aqui em cima dessa moto, mano Tá tipo assim Se eu cair aqui Eu vou levar um capote A 60 por hora, mano De bombeira, tá ligado? Vai tipo assim Me arregaçar Chama, chama Rapaziada, o segredo dessas pedras soltas assim, ó Quando você estiver andando Não é frear com o freio da frente É só com o freio de trás E é só um soquinho Só um soquinho Se não, mano Cê apertou o freio da frente Cê escorrega Cê viu aquela hora que eu quase Caí Quase não, né? Eu perdi a frente inteira da moto A moto, tipo, ficou pra lá e pra cá Assim, ó E eu sem frente Aí, perdi a frente Perdi a frente Mano, é isso Cê sempre, mano Freio de trás e o freio e o motor Né? Marcha reduzida assim, ó Pra você não escorregar Cheguei, Zé Então bora, rapaziadinha Viado, cheguei, mano Cê não tá ligado com o sufoco Chegamos, fazenda Olha, mano O bagulho foi massa, hein? Uou Cheguei, rapaziada Ai, ai, ai Ai, que piado Meu Deus, meu Deus Meu Deus Viado Viado Ai, ai Ai Ai, ai Viado Socorro Nossa Ai, ai Ai, ai ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ô Bruno você nem me ajudou, você nem me ajudou, viado, obrigado, viado, quase que eu caio, quase que você caiu, quase, mano, quase que você caiu, viado, essa aí é a sua XJ, é a XJ, galera, é o combinho, é o combinho, olha, rapaziada, é esse camaro aqui que vai pra vocês, ZZ, chama, mano, vai esse camaro e a XJ6, por 12 centavinhos pra vocês, só clicando nesse QR code aí, ó, já caiu no site, vai lá comprar, e é isso, mano, e mano, nem aconteceu nada com a XJ, não se preocupem, aqui, ó, tem slider nela, ó, e colocar ela em casa, opa, Porsche, ZZ, massa, hein, terceira temporada, rapaziada, fazendo a Blackstone, esqueça tudo, muito massa, véi, juro, esse aqui é o seu? Nervoso, ó, massa, hein, aí sim, eu vi vantagem, Sério? É bom? Parabéns, eu quero, ah, beleza, eu vou ser rei do gado, fechou. Ah, bota é rei do gado ainda, filho. Mano, eu não quero treta com ninguém, irmão, ah, beleza. Eu vou falar, se eu ser rei do gado, eu vou dar meu código pra vocês, ah, eu quero faz, porque eu não posso ter inimigos, eu pra quem não sabe, meu carro foi autorizado pra mim buscar meu carro no Porto, o carro que eu trouxe nos Estados Unidos, que eu paguei um milhão. Então você vai sair no meio da temporada, é isso? Não, não, acabando a temporada eu vou pra lá, ok. E eu vou convidar vocês pra gente comigo, então eu não quero, galera, sou amigo, por favor, galera, eu sou amigo, eu sou amigo, eu não sou amigo. Ah, Renato, se eu for rei do gado, Renato, você tá ferrado. Sabe por quê? Porque o dia, o primeiro dia você foi rei do gado, você me jogou lá embaixo, eu tava com o seu... Tá bom, fica com o meu quarto, se eu for rei do gado, o quarto é seu. Eu não quero treta. Não, mano, me joga na valeta. Eu só não quero treta. Demorou. Eu quero pra mim, então eu quero pra mim o guarda. Eu quero pra mim o guarda. Chegamos, rapaziada, chegamos. E agora acaba de chegar a minha Dodd-Han, Zé. Mano, esqueça tudo. E aí, Jamin, como foi de viagem? Ó, chama a Dodd-Han. É isso que eu ia perguntar. Ah, é? Mano, lá no futebol, né, final de semana. Não foi no futebol? Tá inchado, viado. Olha como tá inchado, viado. Viado. Nossa, viado. Mas, mano, eu fui lá, deu a dividida no goleiro, rompi o ligamento, foi igual você, Léo. Ligamento cruzado e ministro, igual o Léo. Tem que operar? Nossa. Tá bem, porque o futebol foi trabalhar 10 mil, os caras estavam dando a vida. Rapaziada, de verdade, eu já passei por isso. Você já fez isso, né, Léo? Eu tava no dia que você fez isso. Mano, lembra que eu rolei de dor? Viado, ele rolou igual a criança. Ó, ninguém botou pé no C, Bruno. Só eu botei pé. Todo mundo, ah, para daí, não sei o quê. Mano, a dor no joelho, a dor de que rompe o ligamento, rapaziada, é uma dor muito insuportável. Muito forte. Muito forte. Tipo assim, que não dá pra explicar, mano. Não dá, mano. Parece que a faca entra assim, parece assim, olha com a faca. E aí, quando eu vi que o Bruno escorregou, eu falei, mano, é verdade. Tipo, não ia ser brincadeira, tá ligado? Foi muita dor, juro por Deus. Muita dor. Nossa, agora eu vou passar a fazenda aleijado. Vou ficar na fazenda aleijado, mano. E o seguinte, eu tô contratando um caçador de serpente pra ajudar a caçar. Eu vou te ajudar, Bruno. Se vocês quiserem me ajudar, mano. Eu posso te ajudar. Você pode me ajudar? Eu posso. Mano, a galera tá pedindo muito pra caçar. Como que eu vou caçar serpente assim? Mano, eu posto no meu canal daí. Mano, eu vou achar a serpente, rapaziada. Aqui o Bruno. É, a serpente tá dando bastante. Não, 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 não. Tem como postar em collab? Eu vi no canal do Bruno que tá dando bom. Vocês querem ver lá um milhão de views que deu os meus vídeos? É, aham. Não, mas quer gravar, cobre o que o Renato tá fazendo que tá dando bom aí. Vamos ver, não sei. Qualquer coisa. Vamos gravar o que tiver dando bom, galera. E é isso, rapaziada. Vamos que essa fazenda é a fazenda dos aleijados. Rapaziada, é o seguinte, cheguei aqui então. Mano, de verdade, nessa fazenda eu quero fazer muita coisa. Se eu sair de rei do gado, mano, eu paguei pro boto sabotar, tá ligado? A roleta. Então, mano, eu acho que vai ser muito eu. Tô sentindo muito que vai ser eu agora de rei do gado. E, mano, eu tô muito, muito ansioso pra rodar a roleta. Então, mano, chegamos. Como que temos aqui de garagem hoje? Essa é a minha Dodge Ram. Renan veio com a Saveiro dele. Bruno veio de BMW. Buggy veio de Porsche. Ah, não. Essa aqui não. Essa aqui é do Renato, mano. Essa aqui é do Renato. Renato veio de Porsche. Coronado veio de Camada. Esse aqui, mano, não sei que carro que é. Esse aqui eu acho que é o carro novo da Dani. Esse aqui, ó, é o carro do boto. Mano, as coisas de gravação de vídeo. Veio a Kombi, veio o povo do Elite. E é isso, mano. Eu vim TJ6. Ó, pra vocês verem bem certinho, ó. Não zoou nada. Ó. Mano, tá bonitinha. Azera. É que você não viu quando eu cheguei aqui, os moleques estavam aqui. Eu deitei lá no chão e pedi que caí. Aí os moleques... Não, não. Você veio caindo? Levei um capote de jota. Sério? Ia, foi feio, mano. Veio o que você fez com o Bruno, cara. Só que você recebe a sensibilidade lá. Vai subir o quê? Ô, louco! Eu fui o único que ajudei ele. Então, ó lá. Ele tá assim perto de você. Oxi! Que isso? Já que tá dando um rolê de muleta, viado. Dá um rolê de muleta aí, Léo. Vamos ver se, ó. Mano, é aqui, ó. Tem que ir aqui, ó. É, mano. Mano, eu lembro que na casa antiga, quando eu tava de muleta... Viado, eu vou falar se você fica fortinho. Você não fazia manobra? Não, eu subi escada, viado. Nossa! Subi escada era baixo astral. Vai, dá pro Léo. A sua era igual essa, Léo? A minha era igual essa. Eu peguei no mesmo lugar, inclusive. Na casa médica lá? Quebra no serviço, né? Cobre a maior cara. E aí, eu plotei de rosa. Verdade, eu lembro. Eles pediam pra deixar a rosa que eles gostaram que eles iam alugar pra mulher. Olha aí, viado. O maior é esse, né? É, por isso que você tá agora, você não consegue, mano. Acaba a boca. Cara, isso aqui, mano, eu andei muito, juro. Você acha que você vai ter que fazer? Eu acho que vai, mano. Vai ter que fazer do ministro e dos... Do que? Do ministro e do discípulo, não é? Tá bom, mano. Tá bom, mano. É, isso aí mesmo. Fazer o quê? Jogador bom machuca, né? Machuca. Eu estou no vídeo profissional. Pelo meu joelho. Então vamos lá, vamos entrar na casa. Já, já o meu cavalo tá chegando aí, rapaziada. E, mano, eu quero trazer o meu cavalo novo pra fazenda, velho. Tô muito ansioso pra isso. Só que antes, vamos rodar a roleta. Vamos ver como que tá as coisas aqui na fazenda. Olha que massa, mano. O Renan conseguiu pintar a tempo o lago. Tá enchendo. Nossa. Aí sim, Zé. Nossa, vai encher rapidão, hein? Nossa. Gostei, gostei. Vamos ver como que tá aqui o clímax. Olha, mano. Tá o clíminho gostoso. Tudo limpinho, cheiro de comida. Não sei, mano. Oi, Adri. Tudo bom? Oi, como é o cheiro? O que a gente errando pra nós hoje? Que isso? Não dá pra fazer o almoço feito. Não, mas não tem nem um bolinho. Fazer agora. Olha que coisa boa. Pode já pegar um pedacinho? Não pode, mas tá sem cobertura. Ah, eu vou esperar a cobertura então. Que desceu. Hum, coisa boa. Mas então tá todo mundo já aqui, Adri. Ah, eu vou fazer um pãozinho com requeijão daqui a pouco. Geladeira tá cheia. Aí, ó. Vem, ó. Muito bom, mano. Tem um pouco de carne aí, ó. Olha, tem carne na geladeira pra fazer churrasquinho. Com requeijão, você vai comer até essa aí por dentro dos olhos. É bom, com requeijão. Vamos lá. E tem um pouco de carne ali, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pra mim vai ver. Fale aí. Fale aí. Deixa eu ver. Caramba, é que é que tá vindo. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? O quê!? Viado! Que é o Danigo que tem! Viado! Vai cair eu? Roda de novo, deixa eu ver. Roda de novo. Roda, roda. Mano, será que vai cair eu, mano? E aí, Thiagão? Mano, você aí com o Thiago, hein? Vai, deixa eu rodar. Thiagão, Thiagão, eu sou aí. Eu sou aí com o Thiago, eu sou o rei do gado, mano. Vamos ver se ele é o C, Thiago. Tá foda, não seria eu, mano? Não, 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 não. Eu sou aí que eu ia ser o Thi, viado. Vamos ver se ele é o Thiago, viado. Vamos ver se ele é o Thiago, viado. É o Leão, viado. O Leão tá com sorte, mano. Tá saindo eu, hein, Thiago? Ah, não, se o Leão for o rei do gado, eu vou embora. Ah, para, Thiago, tá doido? Não, 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 não. Tá saindo eu toda hora, mano. Que loucura. Eu vou fazer um reinado aqui, amigo. Não, essa eu não quero ser, não. Eu quero ser o caseiro. Mano, eu quero ser o rei do gado. Eu quero ser o caseiro também. Eu quero ser o caseiro. Se alguém quiser me dar um caseiro, eu tô aceitando. Rê, testa, quer testar aqui? Vai tomar de cara. Vamos ver se vai ser você, o rei do gado. Não, não, não. Você não gosta? Não, eu não gosto, mas se eu sou o rei do gado, eu... Tá liberado, mano. E tá no telão. Não, não é no telão, viado. Eu tenho que pegar meu carro, viado. Viado, eu vou testar aqui, peraí. A minha mão? Como é que seja o Léo, mano? O Léo merece. Vamos ver, vamos ver. O Léo merece, viado. Viado seria eu, mano. Seria eu, viado. Seria eu, seria eu, mano. Tô achando que tem alguma coisa aí, Trai. Tô doido? Escuta, você viu hoje que parou de chover com o tempo tá bom? Nossa, calor. Tidamos de mim. Calma, tira agora. Tô brincando, mano. Cadê a minha turma, viado? É isso, galera. Chegamos aqui. Vamos esperar, então, pra ver quem que vai ser o rei do gado. E depois, mano, vamos esperar o meu cavalo chegar, porque já já... Ó, meu cavalo novo vai vir aí, viu? Demorou. Fechou? Ó, já já meu cavalo novo tá aí. Demorou. Demorou. Já tá ligado, né? Galerinha, já já meu cavalo novo vai chegar por aí, viu? Vai chegar. Se eu for o rei do gado, eu vou mandar alguém pra aquele lago aí de baixo. Cara, eu acho que eu vou ser o rei do gado. De novo? Eu fui caseiro. Acho que a Dani vai ser a rei do gado, a rainha do gado, a Dani. Olha onde que parou. Olha onde que parou. Olha onde que parou. Quantos vezes? Três. Ixi, olha, ele tá com um bug, hein? É isso, galera. Vou deixando esse vídeo por aqui, se você gostou. Deixa muito seu like, mano. 20J6, pra fazenda. E, mano, eu quero muito, muito aproveitar muito essa temporada. Se eu for o rei do gado, vai ser incrível. Mas, mano, se eu for pelo menos o capataz ou o caseiro, já tá top também. Eu não quero ser peão, não, mano. Peão eu fui toda vez, os caras mandam fazer todas as coisas aí. Eu quero ser peão, eu quero ser peão. Ah, eu vou mandar ser o padre, você vai ver se vai querer. É, mas, caseiro eu... Olha, o que eu quero, mano? Eu quero, tipo assim, andar de cavalo o dia inteiro. Qual que é a solução? Eu quero ser o rei do gado, mano. Meu cavalo novo vai chegar aí. Eu quero ficar só na de cavalo. É isso, mano. Você já viu no meu cavalo? Já viu no meu cavalo? Já viu no meu cavalo? Só lá embaixo, né? Sim, vi lá em casa. É, mas aqui é diferente. É isso, mano. Eu vou deixar os moleques andar de cavalo aqui. Vai ser muito massa. Valeu, falou.